Estamos aqui com o vereador Alexandre Gomes, a Câmara tem debatido o assunto, um dos assuntos foi o bairro do Pará, essa mudança, o bairro do Pará está virando uma estrutura. Você que é vereador de toda a Nindeu, mas tem uma base principal no bairro do Pará, como é que está essa mexida, essa mudança no bairro do Pará? Meu amigo Rui e meus amigos do Nindeu Debates, eu tenho a grande satisfação de poder falar do bairro do Pará, como falar de outras áreas de Nindeu, mas em especial ao meu querido bairro do Pará. Há uma grande transformação nessa gestão do prefeito Manoel Pioneiro Rui e eu pude participar diretamente com isso. Desde a reconstrução total do canteiro central do Pará, a feira Mercado do Peixe, agora nós vamos entregar a Praça São Vicente de Paulo, um pedido meu, requerimento meu. Nós fizemos cerca de 27 vias asfaltadas dentro do bairro. Agora recentemente fizemos, o prefeito fez a Santarém, a Bragança, está em obra na Castanhal, está em obra na Tocantins, ali perto mesmo fez a Autazes, então é muitas obras acontecendo dentro do bairro do Pará. E ali, ligado ao bairro do Pará, atrás do Hospital Santa Maria, nós tivemos mais 5 quilômetros de asfalto. Então, a nossa atuação naquela área, eu fico muito feliz de atuar dentro do bairro do Pará. Eu, em conversa com o prefeito Manoel Pioneiro, me garantiu que até o final da gestão não fica uma rua sem ser feita no bairro do Pará. A gente ainda tem ali um pedaço da Chapuri, a Feijó, umas ruas que estão já com requerimento meu aprovado e já encaminhada para ser feita. Então, além do bairro do Pará, a gente tem no total hoje, no nosso mandato, uma prestação de conta de 63 vias asfaltadas. Isso significa que foi requerimentos, reuniões e a prefeitura executou a obra. Então, eu fico muito feliz de participar, de ser aliado do governo do prefeito Manoel Pioneiro e de poder prestar serviço para a comunidade. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso trabalho, Rui. Continuaremos andando por Ananideua e trabalhando por você. Essa mudança para o bairro, você acha que isso beneficiou o Pará para receber todas essas jovens que estão acontecendo nessa gestão? O Pará é um dos bairros mais beneficiados do município de Ananideua nos últimos anos. Se você for olhar, você tem a Independência que valorizou os imóveis do bairro, a Avenida Independência que cruza. Então, você cruza agora para sair e entrar na capital do estado, você passa pelo bairro do Pará. Você tem toda uma infraestrutura de empresas se alocando ali, de pessoas, de empresários. Você tem um comércio muito forte. Então, o bairro do Pará só tem ganhado. E nós continuaremos trabalhando, continuaremos buscando. Eu já provei aqui, Rui, o pedido da UPA para que a Unidade de Urgência e Emergência do Pará se transforme em UPA. Também já solicitei que aquela antiga feira coberta se transforme no grande centro cultural dentro do bairro. Para quê? Para que a gente possa ter mais educação, mais cultura, mais lazer para a nossa comunidade. Obrigado, vereador. Obrigado. Obrigado.